Olá! Você gosta de assistir séries em canais de streaming? Agora nós temos à disposição uma quantidade imensa de conteúdos das mais diversas áreas e hoje você pode assistir uma série com uma temporada ou os mais antigos todas as temporadas, se você quiser. Mas a pergunta é, especialmente como cristãos, como lidar com isso? Como assistir séries? E realmente é uma boa forma de nós usarmos o tempo que Deus nos deu? Olá! Meu nome é Jorge Noda e nós vamos falar sobre essa questão de consumir esses conteúdos através dos canais de streaming. Hoje em dia nós temos esse acesso, mas tem infinidade de conteúdo. E isso me faz lembrar que em outros tempos as pessoas tinham acesso a uma televisão e alguns canais e tinha que depender da programação que estava ali, a sessão da tarde, o filme da noite e coisas assim. Hoje não. Hoje, através do seu celular, de uma conexão de internet, você já tem acesso a essa infinidade de conteúdos. Mas uma pergunta é, nós como cristãos, aqueles que já foram transformados pela graça de Deus, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e desejam servir a Deus e fazer a vontade de Deus, como nós devemos lidar com essa dimensão da cultura que nós temos hoje? Nós sabemos que muitos acabam não pensando claramente sobre isso e acabam também dedicando muito tempo em assistir séries. Aguardam lançamentos, pesquisam séries que já consideram no passado e chega um certo momento em que isso começa a absorver um tempo significativo e a partir daí as nossas prioridades já são alteradas e isso pode afetar significativamente a forma como nós estamos vivendo e podemos até mesmo estar nos distanciando do propósito de Deus. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de um texto tão conhecido nosso. O apóstolo Paulo Romanos, capítulo 12, ele diz E eu creio, especialmente nesta época em que nós estamos vivendo com tantos desafios, com tanta necessidade de nós nos prepararmos para sermos instrumentos das mãos de Deus, para proclamarmos o Evangelho, fazermos discípulos. Se nós estamos investindo tempo naquilo que não é significativo, aquilo que não é produtivo, aquilo que não vai acrescentar no sentido de eu cumprir a missão que Deus me deu. Então isso se torna um problema muito sério, porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ainda assim eu creio que numa medida bastante equilibrada é possível que a gente possa tentar conhecer algo a respeito de algumas dessas séries e até mesmo fazer uma análise crítica, mas isso dentro do contexto maior do propósito de Deus, do nosso chamado, da nossa missão, do que Deus quer fazer por nós e através de nós. Mas quando você decide assistir uma série, o que você tem em sua mente? Por que você escolheu? Por que isso é importante? Em que isso vai edificar a sua vida? Eu gostaria de sugerir aqui rapidamente alguns princípios. Em primeiro lugar, veja qual é a mensagem, veja quem está produzindo e o que está sendo comunicado, porque não há como a gente assistir séries sem perceber que aquilo faz parte de uma mensagem e que pessoas estão querendo nos ensinar determinados valores e isso precisa ficar muito claro. Não existe entretenimento pelo entretenimento, existe uma mensagem, existe uma persuasão, existe um convencimento e nós precisamos estar atentos em relação a isso. Se você simplesmente se senta e assiste sem qualquer análise crítica, você pode estar se tornando vulnerável a pensamentos e ideologias, pensamentos que muitas vezes não condizem com a nossa fé. Então, daí a necessidade de saber qual é a mensagem que você está ouvindo e aí a necessidade de você assistir de forma crítica. Isso significa que você não vai simplesmente receber como algo normal, natural, mas pensar por que está sendo dito isso, por que tem essa cena, por que o diretor trabalhou dessa forma. E daí você pode dizer, não, eu quero me divertir, mas lembre-se, séries e filmes e tudo mais não é só divertimento, é uma mensagem que nós precisamos ter no senso crítico. Hoje em dia nós temos uma agenda cultural anticristã que é difundida através das séries e se nós não tivermos discernimento, as nossas defesas podem estar se tornando frágeis e a gente acaba abrindo mão de convicções. Veja bem, não nos conformeis com esse século, não aceite os valores desse mundo. E muitas vezes essas séries, elas têm o objetivo de incutir em nossas mentes esses valores que muitas vezes são distantes da palavra de Deus. E daí a necessidade de saber discernir. Discernir filosofias, ideias, ideologias, conceitos. Mas para que você tenha condições de fazer isso, é importante que você conheça a cultura de uma forma mais ampla. Se você não perceber que o mundo caminha dentro de uma história do pensamento, desde os movimentos pré-modernos, nas diversas culturas e depois a modernidade, pós-modernidade e todos os movimentos culturais que nós vemos hoje, se você não tiver discernimento em relação a isso, você não vai perceber que uma série, por exemplo, está dentro desse segmento com essa proposta e que eu devo ter uma análise crítica em relação a isso. Além disso, a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E se você está expondo seus olhos, seus pensamentos aos estímulos de cenas imorais e violentas e que distorcem as verdades cristãs, isso é algo que vai influenciar você. Talvez você até diga assim, não, não, eu sou tranquilo. Não é um fato. O fato é que filmes são produzidos com técnicas para impressionar os seus sentidos, a sua mente, da forma mais poderosa possível. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, não aceite a forma, não aceite a moldura que muitas vezes vem com esses pensamentos. Guarde o seu coração da secularização, achando que somente as coisas materiais são importantes. Guarde o seu coração da impureza sexual, quando muitos filmes relativizam a sexualidade em todas as suas dimensões. Guarde o seu coração de sentimentos distorcidos e pervertidos, como a gente vê em muitos filmes. Guarde o seu coração em relação à banalização da vida e a glorificação da violência. Guarde o seu coração de todas essas cenas que de alguma forma despertam no seu coração sentimentos mais baixos e pecaminosos. Guarde o seu coração. E ao mesmo tempo, eu creio que numa certa medida, nós realmente devemos ter algum conhecimento da cultura para que nós possamos nos comunicar com as pessoas que estão nessa cultura. Às vezes eu gosto de conversar com pessoas sobre um determinado filme, uma determinada série, que fala sobre a mensagem, é uma ponte de comunicação. Muitas dessas histórias são as fábulas modernas e a gente pode conversar sobre diversos aspectos da realidade da vida a partir dessas séries. Então é possível, sim, a gente assistir, analisar e ao mesmo tempo criar pontos para conversar com as pessoas. Mas isso deve ser feito com discernimento, com sabedoria, porque senão nós estamos usando o nosso tempo de forma indevida, deixando de ler a Bíblia, de orar, de ler bons livros, de participar das atividades da igreja, de dedicar nossos dons e talentos ao serviço de Deus. E quando nós fazemos isso, realmente não estamos desobedecendo a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus claramente diz que nós não devemos fazer. Por isso que você possa ter sabedoria em ter acesso aos elementos da cultura, mas para a glória de Deus, para o bem das pessoas, para o seu crescimento espiritual.